Brau, atenção De rastro, Brau, de rastro Brau, atenção Fica, deita e fica Esse cachorro veio do espaço Brau Foi abduzido Brau Brau Brau, você tá no Taj Mahal, Brau? Que chique, meu cachorro no espelho da água, cara Brau E aí, Brau? Brau, dá pata aí pro Taj Mahal Dá pata, Brau? Dá pata? Dá pata aí pro Taj Mahal